E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de G League no canal, é gente, G League é um jogo sensacional, Liga de Ginásio, que é um jogo de, como vocês sabem muito bem, é um jogo sensacional que é de academia pra você ficar forte, tão, muito forte, tão mesmo, eu tô me inspirando nesse jogo que eu tô entrando na academia ficando, eu não sei se basicamente forte, mas hoje eu vou falar tudo da Update 3, galera, então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o vídeo vai ser muito sensacional, então, novo Update 3, então, novo Gin, Ginásio Pirata, é gente, agora tem o Ginásio Pirata aí pra vocês, tá vendo o Ginásio agora, a Pirata Gin, então, esse novo Pirata, Complete Chain in Peril, aqui Complete Plasma, Complete Diamante, aí vai sucessivamente, né? E quando lança uma nova atualização, acontece o que? Novas atualizações corporais, agora tem atualizações corporais, por quê? Porque agora, novas, como eu posso dizer pra vocês, novas atualizações corporais 3, então, isso praticamente vai ajudar de tudo, enquanto isso, eu vou fazer o quê, gente, ó? Vou focar aqui um pouquinho a data, tá vendo, ó, que não passa, porque é resistência, 0 minuto, velocidade, autotrain, tá vendo, ó, 144 minutos, velocidade 144, ó, tá formando muito rápido, então, eu vou parar, ó, ó, parei a partir de agora, pronto, e aí eu ganho mais energia, por quê? Porque quanto mais eu consigo, tá vendo a velocidade, mais eu gasto de vida, de... Vida não, vamos dizer de energia, então, novas alterações corporais, novas Power Ups, enquanto isso, já vamos colocar um novo código pra vocês, clicar aqui em Codiguin, e vamos colocar o primeiro código pra vocês, sensacional, beleza? Então, já vamos lá, gente. Então, o primeiro novo código é esse aqui, ó, o primeiro código é Fruit Pirata, você vai ganhar 2, vocês vão ganhar 2, vamos clicar aqui, Fruit Pirata, ó, 2 Tony Fruit, então, vai ganhar 2 Tony Fruit, entendeu? Então, aqui, ó, Muscle Growth, mais 50%, é, Muscle Growth, mais 50%, e eu ganhei 2, 2 Costeleta, 2 Pointing Fruit, Bate Chocolate, eu acho que já foi aqui, é, então, ganhei aqui, 2, é, Fruit, 2 Fruit aí, Fronting Bar tem 4, Costeleta, 2, 3, Olho do Corporal, Mega Forma 5, 3, 6, 3, e aí foi sucessivamente. Então, lá, gente, ó, novas Power Ups, novas Auras, novas Poses, é, novos, é, novas músicas em todas as áreas, mais VIP Souls, é, novo sistema de engrenagem, caixa normal e premium, e muitos códigos, vou estar trazendo tantos códigos ativos funcionando perfeitamente pra vocês a partir de um instante, beleza? Então, novo sistema de engrenagem, caixa normal e premium, pular, alterações de animações, mais nova gama e pass de loot, equipamento, então, teve novas Game Pass, ó, passes, tá vendo aqui? Então, deixa eu ver aqui, eixi Maria, que é Game Pass, gente, olha o tanto, gente, peraí, eu vou voltar, aqui, ó, tá vendo? Ó, VIP, criatura, é, inteligência, seapac, criatura, muito, tanto, é, auto-train, luck, essa Game Pass que fez, gente, foi a nova Game Pass, mais um slot de equipamento, então, pra dar mais um slot, luck, sortudo, slot de equipamento extra, 399 Robux, então, pra quem gosta de Robux, já vai gastar, e já vai ganhando, aí, basicamente, em tudo, então, vamos clicar aqui, agora, ó, e aqui, na hora que você clicar, equipar, você aumenta a velocidade, ó, ó, tá vendo? Eita, baga, Marcos Drummond, cansado, morrendo, não, pronto, vamos nesse aqui, resistência, vamos nesse aqui, pronto, Marcos Drummond, agora, você pode escolher, ó, aqui tá 200 quilos, mas se você quiser se aumentar pra 800, vamos descer, 800, peraí, auto-train, você precisa de, ó, 10 mil Robux, ou permanente, aqui, 400, 800, pronto, ok, agora sim, ó, não é note power, então, 400, pronto, 400, que tá indo, ó, 503, isso aqui tá ganhando muito pouco, ó, 15 status, gente, lembrando que vocês têm as missões diárias que vocês podem estar fazendo também, né, então, sem mais enrolações, vamos falar tudo também sobre, aqui, vamos ver o que é que veio também de novo, novo, então, é, impulso de Arcanjo 2,5, de 2 foi pra 2,5, área de anteriores, áreas anteriores facilitada, beleza? É, impulso de Arcanjo 2, áreas anteriores, é, correção de bugs e adicionado novos códigos, já passei um código, que foi esse código aqui, ó, esse que foi esse código aqui, já vamos colocar o código Fruit Pirate, vamos, mais um código, um código aí pra vocês, e esse código aqui, Divin Muscle, você vai ganhar o Divin Fruit, um Divin Fruit, então, aqui, ó, Divin Musk e Divin Fruit, Divin Muscle e Divin, Divin Fruit, beleza? Vamos, mais um código aí pra vocês, colocaram aí, é, Divin Muscles, eba, que top, gente, deixa eu ver aqui, vamos falar em músculos, vamos, deixa eu ver, como eu tenho quatro, é, Protein Bar, tá vendo, ó, eu aumentei um Protein Bar, ele dá um músculo e growth, ok? Ô, não, esse aqui, ó, músculo e growth, 50%, e aqui, ó, só formando, gente, ó, focando, aqui, tá dando o que? Eu tô usando o que? Deixa eu ver, ó, eu tô usando 340 kg, 340 kg, ó, tá vendo, que minha vida, é, tá aumentando muito, ó, 16,9, é, vírgula 17K, e, claro, consequentemente, vai diminuindo minha energia, minha energia vai diminuindo, mas eu vou ficando um pouco mais forte, e aí, quando eu ver que tá fraco, ó, vamos diminuir um pouquinho, Marcos Drummond parou, ó, parou, pronto, pronto, aqui, é, deixa eu ver aqui, o que é que eu posso fazer aqui, pronto, pronto, vamos pegar esse G aqui, vezes erros, vamos lá, pronto, ó, Marcos Drummond, então, eu tô pegando agora 100 kg, né, porque é muito fraquinho, e aí, eu posso tá aumentando, como eu posso aumentar? Só ir do lado, beleza? Vamos depois disso, depois que faltar toda a energia, eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente, é, é, se necessariamente eu vou pegar e colocar todos os códigos ativos pra vocês, beleza? Códigos que vai te ajudar demais, galerinha, vocês podem tá usando o GS Autoclick, pra quem sabe, ou se não, bota o AutoTrem, o AutoTrem, o que vocês precisam é de, absolutamente, é, de E-Robux, né, aí, ou, basicamente, outro, pronto, aqui, 80 de 100, pronto, ok? Clicou em código, já colocaram o Divino e o Músculo, já colocaram aí o Divino e o Músculo, e vamos colocar mais um. Pronto, galerinha, vamos, mais um código, coloca aí, ó, update 2, mais um código que tá funcionando perfeitamente, vocês vão ganhar muito, tem muita coisa, muita coisa incrível, então, vamos lá, mais um código, beleza? Mais um código top pra vocês, coloca aí, 650k likes, eu tô colocando todos os códigos que estão fazendo perfeitamente, é bom vocês usar os códigos, porque, basicamente, esses códigos, ele pode inspirar a qualquer momento, né, assim que acontece atualizações, vamos, mais um código, coloca aí o código 150mvisits, 150mvisits, mais pro tem aí pra vocês, coloco 1mmembers, 1mmembers, m maiúsculos, mais um código aí pra vocês, coloca aí, 2.5mfervice, 2.5mfervice, código sensacional, mais um código top, mais um código aí, 2.5mfervice, eita, código grande, follow, g, league, rblx, rblx, follow, g, league, leag, league, rblx, rblx, aí você vai ganhar 3 small speed de poção, que é, no caso, de speed, aí, no caso, eu coloquei um speed aqui, tá vendo, ó, aí você ganha um bar de chocolate, você ganha, meus, 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 então, coloca outro código, deflation, deflation, vai ganhar 1mega poste 1, power poste 1, vamos lá, mais um código, mais um código aí pra vocês, só o código fazendo perfeitamente, 150k likes, mais um código incrível, 150k likes, 150k likes, coloca o código 100k, ative, 100k ative, mais um código top pra vocês, beleza, 100k ative, coloco o código aí, 1mvisits, 1mvisits, mais um código, eita, esses códigos, acho que inspiraram tudo, sorry, então, é isso, gente, deixa o like, compartilha, inscreve no canal, daqui a pouquinho, vou trazer mais um vídeo top pra vocês, farmando pra terceiro mundo, porque eu já estou no ginásio 2, pro ginásio 3, eu preciso aqui completar o ginásio, complete a pedra, aqui é onde você pega as missões, cadê, rapidão, 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 vamos concluir aqui uma missão, aqui a missão, deixa eu ver aqui, ok, e negação, yes, please, herego, missões rastreadas, bold, outer, aqui as missões, tá vendo, ó, essa missão aqui, quer dizer, diário, ó, frequente, poder total de 18, 100k, é, bold, outer, 3 de 5, diário, missões ilimitadas, mensal, diárias, e aqui, ó, desastrear, brilhar, ó, tá vendo, então, poder total, eu preciso aqui de 3, é o 18.100k, é, eu posso absurdamente fazer essa missão aqui, ó, ó, só fazendo as missões rapidamente, tá vendo, e sempre focando aqui no autoclique, tá vendo, porque agora ficou mais fácil, gente, ó, ah, só tá dando 340 kg, gente, então, vamos lá, parei, parou, vamos aumentar, deixa eu ver aqui, ó, cadê Marcos Drummond, não, parei, assim, 500 kg, 750, cadê? Pronto, deixa eu ver, 1k, cadê você, filho, por que não tá indo? É, não tá indo, carregamento automático, remover pesos, ah, porque aqui era carregamento automático, era pra ter ida, ó, hum, pronto, agora sim, gente, ó, agora foi porque eu tô meio bugagem, então a internet tá ruim, não sei o que tá acontecendo, mas é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu!